SANGER! Pra gente ser roda cultural, porra, batalha do plant, o que vocês querem ver? SANGER! 45 almirantes Aí É diferente, Fael, isso é um beat que eu faço frio Você vai vendo agora, mano, que você vai cair Não vou te abacar demais com esses bagulho clichê Vou te bater porque me se frago, que dá gosto de bater Você vê? Você não compreende essa parada Não compreende, não pega o bait com a sua levada Você já vê no seu seu competente Agora cada verso que eu mando vai invadindo sua mente Invade no ouvido, cê sabe, tranco não Baguei no meu freestyle agora na improvisação Porque cê sabe que eu tô ativo Cada punchline que fez, prejudica seu sistema de tipo Entende? Essa parada agora Eu vou fazendo fugir com seu ritmo de batalha e recora Agora, mano, cê sabe o frio Tem uma embolada mesmo assim, agora eu vou te destruir Porque você vai perder agora aqui no frio Sinceramente, cê não vai nem mesmo interagir Porque cê sabe que eu tô tranco não A cada interação que você fizer eu te dou a resposta em mão Tá bom, cê vem agora, não vai ser essa vez Mas cê vai perder de novo porque você é freguês Direito de resposta em Cifael, 45 segundos Bora! Cê que vocês querem ver? Sangue! Cê que vocês querem ver? Sangue! Aí, ó, aí Seus versos não foram bons, não foram ofensivos Você falou que prejudica meu sistema auditivo Cê sabe que eu nunca venho à toa Prejudicado é o seu vocabulário, sua adicção não é boa Aí, cê tenta rimar, mas você só embola Ou joga no freestyle que o fael desenrola Cê falou que ia entrar na minha mente Eu vou te mostrar agora porque o seu verso é meio decadente Cê falou que ia entrar na minha mente Eu sou a torre de Babilônia e faço uma revolução Daqui cê não entra e cê fica perdido Cê sabe que agora você arrumou conflito Aí, sabe que eu nunca não minto Esse é o meu recinto Na minha mente expansosa você perde no labirinto Porque você nunca acha a saída E eu te mato agora em cima dessa batida Aí, anota isso na sua caderneta Você é MC de armário, eu te guardo dentro da gaveta Aí, mato sem fazer esforça, tipo coruja Você pra mim é igual um cachê, pega e bota no bolso Segundo alto, mais 45, direito de resposta MC Fael, o direito de ataque, o meu chapado Cê não fala de maçã, não falo também de avô Pode crer que eu só faço rima neon pra na cena aparecer É tipo o sozinho que o Doug lançou Cê sabe que eu nunca vou brotar com a roupa É namorado, mano, sem patifaria E o jeito que sua língua é presa é melhor fazer fundo audiologia Porque tá bem difícil você tentar mandar a sua rima pra te fazer passar Aí, namorou, neguinha, pra tu não imploro Cê quer aprender um pouco? Eu tenho um livro de psicólogo Da Maria Bittencourt Pra você aprender um pouco Porque o seu conteúdo passasse um pouco Cê fala que eu tô fraco e o que cê conquistou Mano, seu único zumbum é conhecido por uma mávô Não tem ninguém com o nome da sua quebrada Porque cê tá ligado que eu chego uma dona improvisada Aí, eu mando na disciplina Eu honro tanto a minha quebrada que toda rima eu falo Fael do Catarina Então, presta atenção Deixa eu te falar Então foi a vez que eu te vi no regional falar Sou almirante do Mutuá Segundo round direto de resposta MC Almirante 45 segundos Aí Olha só meu mano Olha que agora Eu sou cruel Cê é torre da Babilônica Igual torre de Babel Cê entendeu agora Essa informação Eu vou passar contigo agora Que cê vacinou Você rimando Me dá ter sono Minha língua presa Eu resolvo Sabem de presa Você faz como? Entende? Essa parada Cê não resolve Como é que no freestyle Mano Contra mim Cê não se envolve Vocês já viram Que agora Tocasakai E você é conhecido Por comer maçã E me apoiar pra samurai Tocasakai E você que é conhecido Mesmo assim Te mato agora Nesse compromisso Eu te mato com esse microfone Ainda mais Também é conhecido Por ganhar roubado Tio Johnny Cê vai ser Tocasakai Entende? Essa parada Batendo de frente Comigo Cê não revivora Todo verso Cê fala Fael do Catarina Então você entende Como é que eu mando a rima Como é que você pensa Que isso é a favela Mas o cara Acusa um idiota Pra essa favela É só morar dela Primeira quarta de final Família Vou pedir um bagulho Pra vocês Muito barulho Para o almirante Fael Então é isso Gola pra cara Minha esquerda Almirante Na minha direita Fael Barulho que me frio Arrime o cristal Do Fael Barulho Almirante Pra confirmar Almirante Fael Agora sim Agora sim Agora você me dá uma tonteada Vou pedir rapidamente Que pra mim Deu terceiro round Mão pro alto almirante Família Mão pro alto almirante Mão pro alto almirante Mão pro alto Fael Mão pro alto Fael Barulho Quem quer ver Terceiro round Um minutinho e meio Quatro por quatro Quem terminou Começa Aí 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 Fael Pra você ver Como é que sua rima é feia E no terceiro Vai apanhar Mais do que Estrupador na cadeia Pra você Vem com o que você Não aguenta Batendo de frente Comigo Então você se aposenta Estrupador na cadeia Ou seu sequela Você vai ser mais arregaçado Que pro Estrupador na cela Tá ligado Até deu uma imbolada Mas vou voltar no segundo verso Pra fazer improvisada Olha só Que agora eu faço na fé E no terceiro Você vai ser igual o salgueiro Vai ver a comida de jacaré Ele entra no salgueiro E você não vai entender Como é que no freestyle Você não vai surpreender Mas no salgueiro Você sai de lá furado Você falou que minha mente é presa Porque o seu gangue Está em carceiro e privado Mas tem gente Que é o que você Ali pra mim Você é só iniciante Olha só Eu moro Quase agora Que eu faço frio Sinceramente Mora Agora você não vai cair Porque sinceramente Te explicar Você na carta Ele é privado Que sua mente Está onde não deveria estar Claro Minha mente não está onde deveria estar É que eu sou frio Que sabotagem E ela está em um bom lugar Aí meu mano Pega na levada É frio que sabotagem Que eu faço A minha rima improvisada Como é que eu faço No meio da levada Você manda rima merda Por isso Sua rima é uma sabotada A rima é uma sabotada Falou que a rima é merda Em cima da improvisada A rima é merda Se tanto sabotagem Na moral Respeita mais um pouco É o nosso rap nacional Aí 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 Pra você ver Que eu faço Num R.A.P Respeito Sabotagem Tupac Num respeito Merda Igual você Vou ter que falar Que sim Parabéns O cristão É mais caro Aí Vou ter que falar Que eu vou pegar pão Respeita tanto Que citou Artista Internacional Eu sou frio Você sabe Que na rima Que rap é meu artefato Primeiras patas de final Família Do Crescó Do Crescó Mas Aí Vocês pediram o terceiro round Eu vou pedir Barulho pro terceiro round Então família Quem é no terceiro round Preferiu arrimir o cristário Do Almirante Barulho pro terceiro round Preferiu arrimir o cristário Do Fael Para confirmar Fael Almirante Do Crescó Obrigado.